Isso não é nada, pra quem já sobreviveu de várias coisas, não é? Tu lembra quando nós pegávamos nos óbvios, assim na madrugada, fazíamos assim um misto quente, um misto de chute? Olha, nossa, meu dia! Deixa viver esses campos molhados de suor Esse orgulho latino em cada olhar Esse canto e essa aurora tropical Deus salve a América do Sul Um dos profissionais mais competentes que eu conheci de dia, depois das 19h45. Os cabelos dos rapazes eram assim, os nossos eram assim, né? Eles usavam um brinco, nós usávamos três, quatro, eles usavam uma pulseirinha e nós, pé aqui. Os rapazes usavam calça justa e nós, muito justa. Dentro daquele tamanho, um bundão desse tamanho, umas tanguinhas miúdas Que vaca! Eu vou, tio, mas o que é que tu usa? Eu não gosto de cueca. É uma figura que ela ia desde o submundo à Rádio Society, se tivesse que falar grosso e daqui a pouco sair pra porrada saía, e se tivesse que desmunhecar e cantar uma ave maria, que é uma coisa assim sublime, faria também. A Negalu era do Basfonte, com muito orgulho pra ela, eu acho, né?